A Lagoa Azul é um filme de aventura e drama romântico de 1980. O filme conta a história de duas crianças abandonadas em uma ilha paradisíaca, sem nenhuma orientação ou restrições da sociedade. Elas crescem sozinhas, onde enfrentam mudanças físicas e emocionais, e ao longo do tempo acabam por se apaixonar-se. Esse filme é um clássico da TV mundial. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos ao antes e o depois. A belíssima atriz Brooke Shields deu vida a Emeline Lestrange. A atriz atualmente está com 57 anos de idade e continua sua carreira de atriz e modelo. Christophe Edkins deu vida a Richard Lestrange. Atualmente, com 62 anos de idade, o ator não atua na TV desde o ano 2012, quando fez o filme Lagoa Azul ou Despertar. A atriz Elva Josesson interpretou Emeline quando criança. Elva não atua na TV desde o final da década de 80. Atualmente, com 50 anos de idade, ela é professora. O ator Gley Corran deu vida a Richard enquanto criança. Infelizmente, não consegui fotos dele atualmente. O que se sabe é que ele tem 51 anos de idade e é piloto de avião. O consagrado ator Lio McKernick deu vida ao pirata Paddy Button. Infelizmente, o ator faleceu em 2002. O ator William Daniels deu vida a Arthur Lestrange. William atualmente está com 95 anos de idade e aposentado da TV. O ator Alan Upigood deu vida ao capitão do navio. Infelizmente, o ator faleceu em 2022, aos 87 anos de idade. O ator Gus Mercurio deu vida ao oficial do navio. Infelizmente, o ator faleceu em 2010. Esse foi o antes e o depois do clássico filme Alagoas Vim. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Me conta aí nos comentários o que você achou dos atores atualmente. Mudaram muito? Fala aí para mim. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!